Um cachorro, mais um vídeo, um like, posso acionar essa foto Beleza! Galera, vocês podem ver que tá com outro canal, por quê? Mano, eu tava aqui agora sem querer ouvir aqui, mano, o vídeo tá entendido aqui pro bosta, mano E tipo assim, ó, como vocês viram, como vocês viram não, eu criei outro canal, nós queremos outro canal Porque não é perder uma senha daquele, do Beleza Vlogs Agora o nome do canal é Bondi do MV, tá ligado? Porque é tipo Marcelo e Vitor, entendeu? Moleque Eu aviso que eu queria falar pra vocês aí que não vai tá saindo vídeo todo dia, entendeu? Porque eu já ficava um tempinho aí já sem postar vídeo naquele canal Então a gente não vai sair vídeo todo dia De dois em dois dias eu vou tentar forçar o Vitor a fazer Ó, Vitor, faz uma promessa, quantos dias, ó, de quantos em quantos dias a gente vai fazer vídeo? Fala aí, ó, porque se ramela aí, ó, depois que eu falo assim, ó Eu não quero gravar, eu não quero gravar agora Vem aqui Dois vídeos por dia Dois vídeos por dia? Não, não, tá louco? É De dois em dois dias vai ser um vídeo, é isso? Isso Tu promete que nós vai gravar? Tá bom então, moleque, bate aí, ó, ó Ele promete, ó, tá ligado? Tô usando É verdade, verdade Tá, vai sair os vídeos aí, tá? Eu vou colocar esse óculos aqui que tá aqui, Tony, pra não ficar bonito Deixa eu só fazer um bagulho aqui pra ficar na hora Não, não, não Não, peraí, peraí, peraí Deixa eu ficar rechiloso Não, deixa eu só fazer um bagulho aqui, rapidex, rapidex Aí, agora fica estiloso Ai, olha, 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 agora sim Lançou uma nova moda, moleque Tamo aqui fazendo uns trampos E olha só, olha Não, deixa eu sair daqui, né Porque eu já vou passar vergonha aqui já, né Fazendo uns trampos aqui, rapaziada Os PC Só ver que são editando uns vídeos Mentira Tô zoando, tamo assistindo o vídeo aqui O canal tá postando nesse ainda Esse aqui que vai sair E agora, galera, o bagulho vai sair com mais cago... Com a... Com a... Com a qualidade Certo aí Então é só isso mesmo É um vídeo de aviso aí rapidinho pra vocês Para de zoar, por favor E... E tipo, é isso, cara Eu não consegui ficar com aquele canal Pra dar a senha dele Então eu não queria criar Então eu não queria criar outro canal Eu não queria botar o mesmo não Porque ia pesquisar Ia ter dois E vocês iam se enganar Eu coloco É um bandido MV, moleque Pra não ficar VM, tá ligado Que não já tenha facçãozinha E do YouTube Slam Entendeu Facção Facçãozinha não Então não tem nada contra, tá ligado Até queria Eu tá na V Também queria Isso, mas É Mas fazer o que, né Um PDR Só que não, né Ou tá ligado Um PDR Que viadagem Então é isso, galera Queria falar um negócio pra vocês Se o canal chegar Se o canal chegar A 15 inscritos Até mês que vem A gente vai criar um canal de game Tá Mas quem vai gravar Vai ser ser desgraçado Porque o meu PC não roda nada, né Beleza Eu só tenho Actions aqui Já ocupou toda a memória E tipo É só isso Mas galera Que eu queria falar pra vocês Deixa seu likezinho aí, maroto Não precisa deixar like Fazer meta de dislike Tá ligado Tá ligado Um maneirando Foi isso aí Quem Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem não gostou Deixa o like também É Não Quem não gostou Não vou falar, né Porque nós estamos dentro da casa Vamos falar aquele palavão Que eu falei no último vídeo Deixa o like também Deixa o like É, deixa o like Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Deixa o like É, é O like serve como de dislike O like também, tá Falou, moleque Mano, olha Eu tava pegando o mouse Pra apertar ali Tá ligado Meu Deus, cara Tá, então falou Rapaziada Fechou Logo, logo vai sair um big vlog Aqui pro canal Tá ligado Falou Falou